Bora então a um resumão com os principais acontecimentos da semana do dia 24 ao dia 28 de fevereiro na novela Amor Sem Igual E vai acontecer muita coisa boa e muita coisa chocante e triste também viu galera Isso porque aí teremos Poderosa finalmente no Mademoiselle, também teremos aí Ramiro sequestrado E uma coisa chocante e muito, muito, muito triste, real, acontecendo com a Maria Antônia Então bora lá que a gente vai descobrir tudinho no nosso vídeo Mas antes eu já quero te pedir, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo aí pra pessoas que gostam de novela assim como você Bora lá então Finalmente a Poderosa aí vai começar a trabalhar no Olimpia Isso porque ela vai armar um plano aí e vai meio que entrar no Olimpia como garçonete Isso mesmo, como garçonete Porém ela vai armar um negócio que ela quer aparecer de tudo que é jeito Ela quer que descobram ela E nisso, na noite de inauguração do clube, ela acaba que apaga todas as luzes E aparece lá no meio dos panos fazendo lá uma performance Não sei se é assim que a gente pode dizer Com uma máscara E ela encara o Bernardo que vai estar lá também no Olimpia E ela mó afrontosa fica olhando pra ele E ela vai acabar chamando muita atenção ali dos clientes do Mademoiselle E até mesmo a atenção da Olimpia que provavelmente contrate ela aí Também nesse bolo a gente tem aí que ela vai estar convidando o Miguel pra ir nessa reinauguração E hoje a gente fala pro Miguel ir, porém o resumo não deixa claro se o Miguel realmente aparece na reinauguração E o Miguel, com sua zero dignidade, também diz lá que não irá desistir da Poderosa Por mais do que aconteça Outro grande acontecimento é que o Ramiro será finalmente, entre aspas, sequestrado E tudo vai estar começando lá na festa da Fernanda A Fernanda vai estar, meu Deus, cadê meu pai, não sei o que Vai perguntar pro Tobias Também não sabemos se esse desaparecimento, sequestro que o Ramiro vai sofrer É causado pelo próprio filho, pelo Tobias Isso porque o Bernardo vai perseguir lá o Ramiro de carro E o Ramiro será parado por um policial Que ele vai até falar, ô, você tá aí amando do meu filho? É uma emboscada dele pra mim, não sei o que O policial vai ser ignorante com ele Vai mandar ele descer do carro Vai fazer ele ficar de joelhos, colocar a mão na cabeça E vai apontar uma arma pra ele Ele vai começar a implorar pela vida dele, pá E aí tudo termina com esse policial pegando ele, tirando ele dali E levando ele para um galpão abandonado Ou seja, teremos aí, sequestro de Ramiro Que provavelmente foi a manda do próprio filho Que vai armar algum jeito de dizer que não foi E agora vamos a um acontecimento que eu acho assim Que entra na lista dos mais tristes e chocantes Que já aconteceram em novela, gente Isso porque a família do Pedro Antônio acaba indo, né Na festa de aniversário da Fernanda, lá na mansão do Ramiro E o Leandro beija a Maria Antônia E ela acaba, né, se entregando ali naquele momento Porém, ela fala, não, não Eu amo o Miguel, né, sai pra lá E ele simplesmente agarra ela à força E a cena que a gente vai ter depois é da Maria Antônia chorando ali, arrasada Com aquele momento, toda trêmula, ajeitando a roupa dela Ou seja, dando um entender aí Que a Maria Antônia vai sofrer uma violência, gente E ó, sinceramente, eu espero que a novela não venha querer me dar aqui Uma reviravolta pra esse personagem, pro Leandro Que ele vai ficar bonzinho no final, não sei o que Porque vai ser a coisa mais ridícula do mundo, tá Porque a novela tem que mostrar o que acontece com gente que faz isso Eu sinceramente aí, fico preocupado com as consequências emocionais Que isso vai ter pra Maria Antônia Mas é isso aí, muito obrigado a você que assistiu esse resumo até aqui Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo Muito obrigado, beijo e eu fui